Ok, Esteves e amigos que acompanham o Jornal TVM, como mostram as imagens, fogo em mato na tarde de hoje. O tempo seco e a falta de chuva, mato seco e alguém que colocou fogo. Muita fumaça que com certeza fazem mal, não só da natureza, mas principalmente a saúde. O fogo aconteceu próximo às obras do Túnel da Liberdade 2. Parte desse local já havia sido consumido pelas chamas na semana passada. Parece que algumas pessoas não têm a consciência do mal que queimadas como essa trazem à população. Em plena campanha contra as queimadas, o fato é registrado quase que diariamente em Matão. Lembrando que isso é crime. O corpo de bombeiros esteve no local e apagou o fogo.